Que tal a gente ajudar? Hashtag ajuda Luciano. Tá precisando de alguma coisa? Posta aí com hashtag ajuda Luciano. Bora lá, bora lá. Tô pronto. Por exemplo, a Milena de Almeida mandou o seguinte. Oi Luciano, tudo bem? Gostei de pedir uma ajuda porque estou grávida de sete meses e ainda não consegui fazer o enxoval do meu neném. Eu e meu marido estamos desempregados. Estamos fazendo lanches e o que a gente vende é o que a gente consegue pagar as contas. Nos ajude. Há sete meses atrás, tínhamos um restaurante. Investimos tudo o que tínhamos. No começo fez muito sucesso, até darem um golpe na gente e agora estamos sem emprego e o nosso neném está pronto para nascer e não temos condições e estamos desesperados atrás de emprego. Peço a sua ajuda. Milena, seu pedido é uma ordem. Querida Milena, é verdade que tem uma menina chegando no mundo? Então ela precisa ser bem recebida. Esse presente é uma pequena ajuda para que você e seu marido possam fazer o enxoval da pequena Lorena. E um conselho que todo mundo fala, mas é a mais pura verdade. Aproveitam muito porque eles crescem muito rápido. Com carinho. E um oceano. Ai gente, muito bonito. Ai, não acredito. Oi. Você ganhou um vale de enxoval no valor de 3 mil reais. Gente, eu estou muito feliz. Nunca imaginava que em si eu ia comprar o fuga e dá para mim fazer o enxovalzinho da menina. E você quase chega. Mas Deus já tinha falado no meu coração que ele ia preparar todo um final. E faltam só duas semanas e ele abençoou você na minha vida. Eu fui o primeiro presente que eu ganhei para você, Anuco. Ai, eu estou muito chique. Muito obrigada.